Olá, amigo fã dos games, bem-vindo a mais um vídeo especial ao vivo de UOL Jogos. Eu sou o Cláudio Prandoni, estou aqui nas ilustres companhias de Rodrigo Guerra e Pablo Rafael. E aí, galera. Tudo bom com vocês, meninos? Beleza. Tudo ótimo. Rodrigo Guerra, o que a gente vai mostrar hoje aí para o internauta? Um dos jogos mais aguardados do ano, que é Uncharted 3. Exatamente. Uncharted 3, Drake's Deception, jogo exclusivo do PlayStation 3, aguardado por muitos como potencial game do ano, né, Pablo? Nossa, com certeza, né? Pelo menos no Play 3 eu acho que não tem nada para bater esse jogo. Verdade, né? E mesmo dentro dos jogos exclusivos que saíram nesse ano, até que foram vários, né? Teve o Killzone 3, o Infinity War 2, Resistance 3 também, muito bom. Mas o Uncharted é o jogo, né, cara? Não é toque ficou guardadinho para o final do ano, para novembro. O jogo saiu dia 1º de novembro nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ele chega dia 11. O Guerra já teve a chance aí de destrinchar a campanha principal. Eu joguei bastante do multiplayer online. Hoje até a gente já colocou a análise em Uol Jogos, né, Guerra? Já, faz um pouquinho tempo. Que é bom, agora eu vou poder levar o jogo para casa e brincar, né? Obrigado. E agora a gente vai mostrar aí para você um pouquinho da campanha single player, né? A aventura principal. Inclusive a gente vai mostrar em português, né, Guerra? Isso, a gente vai mostrar agora o capítulo 4, em diante, assim, até onde a gente conseguiu chegar, mas já passamos. A gente também mostrou agora há pouco tempo, já está aí no ar, diga as passagens, as nossas primeiras impressões de Uncharted 3. A gente gravou assim que o jogo chegou, né? Exatamente, a gente não tinha nem olhado nada. Exato, o pessoal que curtiu aqui pode ir lá conferir no Uol Joga, né, que está lá as impressões aí dos meninos sobre Uncharted 3, momentos iniciais. Exatamente. Bom, e a gente vai mostrar aqui para vocês a campanha single player do Uncharted 3 e você pode mandar aí suas dúvidas, seus comentários, suas piadas pelo Twitter, pelo Facebook, pelos comentários aí do player da TV Uol. Enfim, manda aí suas dúvidas, seus comentários, que a gente lê aqui ao vivo, repassa aí também para os meninos comentarem. Bom, Guerra, aqui a gente está na tela do Jogging, acabou de começar o jogo, o que está acontecendo, o que o Drake está fazendo aí, por que ele está todo formal, ele vai se casar? Não, na verdade... O Drake está mais bonito, é verdade. Na verdade, é uma tela bem... acontece logo depois que acontecem os primeiros momentos. Esse é o capítulo 4. O Drake está aqui, ele tem que estar procurando a Marlowe, a grande vilã, a loirona, meio velhinha. E ele está num esgoto, é isso? Exatamente, ele está no esgoto de Londres, esse aqui é o cenário de Londres, e ele está indo justamente procurando a Marlowe, está fazendo essa busca. A Marlowe é aquela velhinha que aparece nos vídeos, está lá a vilã do terceiro jogo. Isso, a própria, a própria é ela mesma. Ela mora no esgoto? Não. A própria é ela mesma. Não, não, ela não mora no esgoto. Na verdade, ela... é uma... ela está procurando aqui, o Drake vai falar, está procurando o tesouro onde está o anel do Francis Surf, Francis Drake. Um tesouro, um tesouro aí na sua frente. Ô Guerra, você falou aí do anel, mas esse é o anel já que... que o Drake ele usa desde o começo, né? Exatamente. E no início do jogo mostra como é que o Drake encontrou esse anel, né? Ah, que legal, que é um flashback, né? É um flashback. Daí até a gente mostrou... O Drake roubou um golo, não foi num jogo de charada? Não, não foi. Não, isso é outra história. Não foi. Aqui vai rolar uma ceninha de ação, porque vai aparecer um segurança da Marlowe. A ação é mesmo esquema de Uncharted 1 e 2, assim, pelo jeito, né? Nossa, aqui está mais escuro. Olha, tem lanternas agora. É, é justamente para atrapalhar, tipo o Alan Wake. E, enfim, é bem assim mesmo. Não é Alan Wake, viu? Antes que você pense assim. Ô Guerra, a gente está vendo o jogo, ele está muito escuro. Eu acho que é a fase, na verdade. É a fase. É a fase. Ah, entendi. É essa fase. Aqui a gente pegou justamente essa partezinha aqui, logo após que a gente mostrou no ao vivo, que era justamente onde o ao vivo não. O ao joga. O ao joga, que é justamente a continuação direta daquela parte. Entendi. E, bom Guerra, obviamente não dá para a gente mostrar aí para o internauta todos os detalhes gráficos do game, né? Até porque a gente está transmitindo aqui com cabo composto e tudo mais. Mas quais são as diferenças no visual aí do Uncharted 3? Ele tem mais, ele está mais elevado, assim, como eu diria, na parte de efeitos especiais, né? Por exemplo, a luz do jogo está com muito mais detalhes. Olha, mais um tesourinho ali. Eu acho que eu tive a impressão, vendo vocês jogando mais cedo, também que a interação com os objetos no cenário está mais... Interativo, sim. O Drake, ele não é só mais agora um garoto que sai dando pancada à torta direita, né? Ele encosta no cenário, tem toda uma interatividade de você pegar... Você está brigando, eu vi que você pode pegar uma garrafa, de repente. Isso, você pega a cadeira do cenário, né? E bater nos inimigos. Isso, exatamente. Ô Guerra, e a história, ela acontece exatamente depois do segundo jogo e tem alguma ligação? Ela acontece dois anos depois do segundo jogo. Certo. Você vê que o Drake e a Helena, a Chloe aparece e eles lembram dos eventos dos jogos anteriores. Inclusive, tem uma janela de dois anos, né? Então, essa interação, você vê, ele anda ali, deixa eu só voltar ali. Quando ele encosta na parede, olha como ele... Ah, ele se escora. Ele se escora. Aquele cara é um amigo do Drake que ele não tem... Ele tem... Apareceu nos quadrinhos do Uncharted, da edição de colecionador, tem com a revistinha em quadrinhos de Uncharted e você consegue saber mais a história desse cara. Entendi. Bom, Pablo, o Uncharted 3 a gente já publicou e análise, a gente deu 9. Dentro dos jogos muito esperados do ano, a gente já analisou também o Battlefield 3, que levou 8, o Batman levou 10. Como que você vê aí essa corrida pelo jogo do ano de 2011? Você acha que o Uncharted 3 ficou devendo ou ele cumpriu o papel dele? Eu acho que o Uncharted 3 entrega bem o que ele se propõe, sabe, Cláudio? Tipo, é uma aventura cinematográfica, é uma história muito bacana e cheia de ação, aquela coisa bem Indiana Jones, bem cliffhanger mesmo e com direito até algumas coisas legais, como a gente vê, pode ver no nosso outro vídeo lá, flashbacks aí do passado do Drake, aquela coisa toda, tipo, pra fã já, sabe, pro cara que já... Eu acho que não é legal começar, tipo, nesse jogo, por exemplo, inclusive. Eu acho que tem chance de ser o melhor jogo do ano? Pô, eu não joguei ainda, então, não sei. Eu acho que tem. Certo? Mas a gente tem muita coisa boa e tem muita coisa boa que agora a gente acaba saindo tanta coisa no final do ano que o pessoal às vezes não lembra tanto, né, mas começou, né, a gente teve Mortal Kombat, a gente teve um LA no ar, que aí é um jogo muito bacana também. Próprio que o Zony 3 que a gente citou, né? Ou seja, 2011, né? 2011, é. 2009 já passou. É, você deve ficar passeando com o DeLorean da empresa. Difícil, eu fico perdido no tempo. Tem aí uma safra excelente, eu acho que é a maturidade dessa geração atual, né? Eu acho que sim. A gente ainda tem, nos próximos dias, chegam aí o Call of Duty Modern Warfare 3, final de novembro tem o Legend of Zelda. Tem também o Skyrim. Temos o Skyrim que eu já estou jogando tem uns dias. Já estou jogando, mas você não pode falar o que você está achando. Não posso dizer o que eu estou achando. Você não corta a Bethesda da corda da sua cabeça. Só posso dizer que recebido a Bethesda, estou jogando, não estou dormindo mais. Muito bom. E Guerra, queria aproveitar e lançar aqui para você a pergunta, muita gente questionando sobre a jogabilidade. Então, muita coisa, assim, a gente consegue sentir umas diferençazinhas. Por exemplo, a câmera está mais, estou mostrando mais ou menos o cenário, né? A câmera está mais fixa, ela está mais presinha com o Drake, ela não fica solta e tal. Não, o Pablo está querendo apertar o meu botão aqui e está me atrapalhando. Apertar o seu botão é uma frase solta. Mas o que você está fazendo, Guerra? Você está pulando na parede? Eu estou procurando o lugarzinho certo para pular. Você não lembra? Você já terminou o jogo. Não, eu não estou enxergando. É verdade. Mas enfim, está bem escuro aqui e a luz no meu olho. Mas enfim. Aí, você fica colocando fases escuras para a gente jogar. Mas era ali. Mas era ali. É aí, ó. Aqui, achei. Ah, estou vendo. Eu também sei fazer esse pulo aí na parede, Guerra. Sabe? Muito bom, Guerra. Muito bom. Mas o que você tem que fazer exatamente aí nessa parte agora? Eu tenho que subir. Você tem que apertar um botão? Você tem que escalar algum lugar? Está vendo ali em cima? Tem que escalar. Tem que escalar. Lá em cima, tem que escalar até ali e pegar o... e abrir a portinha. Pega a dica aí, Guerra. Olha, pega a dica aí do jogo. Olha, tem uma escada. Bem na parte iluminada, inclusive, Guerra. Uau, é fácil quando você sabe. Não era assim, né? Isso é uma boa coisa também de mostrar. Você fica perdido no jogo e ele mostra para onde você tem que ir. E foram movimentos friamente calculados, né? Assim eu escapo bem, né? Ninguém contava com a sua astúcia, Guerra. Assim eu escapo bem. Outra coisa que a gente já falou também lá no All Jog, é de esticar a mãozinha. Não sei se vocês estão vendo agora. Para mostrar qual caminho que tem que ser trilhado, por exemplo. Certo. Para lá, se eu pular para lá, ele vai pegar. Olha. Olha, por um segundo eu achei que você tinha caído. É, a câmera deu um movimento louco ali. E o tempo todo assim, Guerra? A câmera faz essas transições malucas? Nem sempre, mas em lugares apertados. É isso, uma das coisas assim que... Não são muitos lugares apertados. É você que está fazendo? Não, é um evento já que ele está fazendo de propósito. Ô, Guerra, eu queria agora para o Itai perguntar outra coisa aqui. A gente criticou bastante na análise, que é sobre a localização. A dublagem e tal, né? O Antichar 3 é o primeiro jogo da série totalmente localizado. Tem legendas e dublagem em português brasileiro. Brasileiro. E aí, como que ficou esse trabalho? Olha, eu acho assim, o leitor está até ouvindo já, né? O espectador. O espectador, né? Está ouvindo como é que está rolando a dublagem. É muito palavrão, assim, não que seja uma coisa ruim falar palavrão porque minha mãe é puritana, alguma coisa assim, mas é desnecessário, sabe? Tem algumas partes assim... Até porque quando você joga em inglês, você vê que não pega tão pesado, né? Exatamente. Não é tão, assim, necessário de você falar essas coisas, né? Tipo, toda hora é um... Sabe? Eu não vou falar aqui porque... Pode falar de chubi para você. Né? Mas assim, o negócio que a gente achou bem curioso é que, por exemplo, na versão em português tem palavrões, mesmo quando não tem na versão em inglês, a original, né? Exatamente. Eles inventam alguns palavrões. Eu acho que é aquela coisa de querer mostrar como nós somos, assim, super maduros. É, não é bem assim que funciona, né? Ali embaixo está rolando uma tretinha, vai aparecer uns soldados. Ah, legal que você está mostrando esse sistema de tiro. Teve um internauta aqui que perguntou que se o sistema de tiro mudou, parece que o recuo da arma agora interfere mais. Interfere mais, muito mais. A gente vê isso principalmente na parte do multiplayer. No multiplayer a gente sente que cada arma tem a sua reação e funciona de uma forma diferente. E aí, para onde você vai agora? Estou indo para lá. É que eu só estou, eu não estou conseguindo. É, sim, eu morri. Morreu. Ô, Gary, vai demorar para a gente chegar em um lugar mais claro? Não, não. Agora, aqui na frente já é a parte do metrô de Londres, que tem até uma piadinha aqui, tem em português e não tem em inglês, que é a piadinha do metrô de Londres. Mas, espera aí, aqui é a estação King's Cross? Quem joga, quem lê o Harry Potter vai saber bem do que está se falando, né? Quando você falou a piadinha do metrô de Londres, eu pensei que era assim, um japonês, um alemão e um português entraram no metrô de Londres. Não, não. Não, é engraçado. É uma referência à série Harry Potter. Cada arma, por exemplo, o... Ela tem um recuo diferente. Não estou enxergando, está escuro demais. Deixa eu arrumar o brilho aqui. Não tem desculpa, né? Então, o... Brilho, cadê o brilho? E, aliás, como é que é você, para jogar em português? Uma dúvida minha. O teu console tem que estar em português? Tem. Ou é dentro do jogo que você escolhe? Não, não. Tem um menu em que você consegue selecionar. É, aqui. Mas se você já coloca em português, todo o sistema já fica em português. Já é o padrão. Aqui, por exemplo, a gente está colocando aqui o... Como fala? O que é guerra? Não, eu estou falando assim, o brilho e tal, as configurações de jogo. Tudo direitinho. Aqui, exibir o brilho. Beu primeiro. Melhorou, hein, agora, hein? Mas, assim, é como o Galera falou. Se o seu videogame já estiver em português... Ele já deixa tudo em português. Ele deixa tudo em português. Mas, se você quiser, você pode mudar no meio do jogo. Minha curiosidade, o cara que comprar o jogo importado, ele também vai vir em português? Também vem a opção em português. Também tem a opção. O jogo tem quatro idiomas, né, que é o português, inglês, francês e espanhol. São os quatro idiomas principais aí da América. É. Olha só. Perguntaram aqui se o jogo vai em 1080p. Não vai, né, vai só até 1080i. Em 1080i, ele faz 720p. O que é engraçado, porque ainda assim, é um dos jogos mais bonitos, assim. Mas, nenhum Uncharted fez 1080p, né? E é uma das séries com o visual mais bonito no Play 3, assim. Então, não é bem uma... Eles mantiveram o que sempre foi bom, né? Que os gráficos mantiveram a qualidade e tal. Aqui, não sei se vocês estão vendo, é uma parte bem tensa, né? Você vai pular por esses candelabros aí? Porque tem os inimigos de... Os seguranças da Marlowe, né? Lá embaixo. Lá embaixo, a gente está vendo ali. Tipo o Castelvan. É, pulando o candelabro, né? Bem feito, né? O candelabro balançando aqui. Balançando. É aquela coisa que eu sempre falo, ó. Ele olhou, pulou. Se ele não olhar, não vai, cara, porque não vai dar certo. Mas, uma coisa, Guerra, os candelabros estão aí balançando e tudo mais. Mas isso não faz diferença, né? Não é algo que você tem que levar em conta, né? Não. De calcular o pulo. É mais um mimo, né? Uma perfumaria gráfica. É, exatamente. A física, ela não é bem levada a sério. E nenhum jogo da série Uncharted foi levado a sério. Guerra, eu tenho uma pergunta minha pra vocês. A gente percebe assim, Uncharted, tanto os anteriores quanto esse, eles são jogos bastante lineares, certo? É meio que um corredorzão, você vai subindo pra cá, você pendura pra lá, pula pra cá, pra lá, briga, desgando o cara aí e tudo. Mas é uma aventura, assim, super bem dirigida até, né? Você acha isso legal? Você acha que seria mais bacana se ele tinha...